Juvenal ou Repórter Mas começaram a aparecer Mas tu comprou essa moto, tu roubou como foi? Rapaz, eu comprei lá na Maranhão, na mão do Noiado, cem reais Uma moto de cem reais? Ele disse que era dele, ia voltar pra buscar Tu viu que isso não ia dar certo, uma moto de cem reais não dá rapaz Foi tipo alugada rapaz Pra moto Pra nós Aí tu comprou a moto e... Aluguei Tu que disse rapaz, que comprou? Comprei uma moto não, a senhora tá falando... Eu sou né? Sou... E tu é o Cláudio? Não sei não Hã? Pra que que cês pra fazer parada cês humilham? Vocês... Espancam E aí quando chegam na delegacia, metem a cara na parede É desse jeito, olha ó, tá desse jeito, é complicado Não tem nada pra falar, macho? Tenho não, sai fora E a população ainda tentou pegar vocês lá, não foi? Não foi na perseguição, cês... Se feriram? Rapaz, ninguém pega não, não, tá cedo Só fui só os... Não, a polícia pegou, macho Hã? Tem nada pra falar mais não, jovenão, sai fora Manda um salve pra galera da Formosa aí que eu tô chegando Chegando da onde? No presídio? Chegando lá em casa Que eu tenho advogado Então vai voltar Eu tenho advogado Eu tenho advogado da Formosa aí, maluco Vocês são da Formosa, é? É É pra si Já fizeram quantas paradas juntos assim? Vocês agem juntos, né? Eu não roubo não, senhor Eu não roubo não Se roubar, se roubar era banco Se roubar, se roubar era banco Rapaz Ó tá aqui rapaz, esse aqui rapaz Parece um cabrito bago em cima do morro Pichinho tá fora de esquadro Tu tá meio moiadinho também, jovenão Tu tá meio moiadinho também, hein? Tu tá meio moiadinho também, hein? Tô moiado? Ah Minha tela não tá nessas coisas não, né? É Esse jovenão é cheio de... Cheio de mangueira Perna fina, corredeira Esse jovenão é cheio de lambiessa É, some Eu gosto de tu e tu deu Deu nada, rapaz Tá aqui rapaz, olha Tá aqui todo ferido Já ganhou muita mídia Já ganhou mídia, vaza Tá aí o Anderson e o Claudio Teu nome completo é como é, macho? Não dá pra falar mais não, jovenão Nadinha Nada, nada, nada Nada não Nadinha Não Rapaz disse que vocês fazem assalto Chegaram numa farmácia E aí perguntou pra mulher que tava atendendo A senhora tem calmante? Aí a pobrezinha levantou Disse, tem Pera aí rapaz Pera aí rapaz Pera aí rapaz Aí a mulher foi atender você Pera aí rapaz Pera aí macho Pera aí macho Pera aí Aí diz que vocês Diz que vocês perguntaram Tem calmante? Ela disse, tem Aí tu disse, pois tome dois que é um assalto Foi não? Tô sabendo essa história aí não Você que chegou com ela aí A polícia que me disse A polícia que me disse A polícia que me disse Aí não sou se ter sido tu Aí quem tá mentindo é o tu ou a polícia Rapaz, não sei de nada mais não, parceiro Rapaz, ninguém roubou ninguém não, jovenão Foi só o bagulho dessa moto aí e já foi O bagulho Falou, falou Não tá bom ou Juvenal? Já bom Cala a boca, deixa esse bicho falar aí sozinho É porque é isso rapaz Hum Esse bicho tá atirando um ladrão É Olha aí, rapaz O seu barriga atirando o ando Hum? A barriga atirando o ando aí Você vai pra pedrinha Foi pra descer umas 10 Rapaz, eu te puxo, eu tremei, eu puxo Já puxou quanto tempo? Rapaz, eu não puxei nada não, senhor Você é afirmado Tá aqui rapaz, a dupla tá fora de circulação Então agora a justiça que vai dizer se eles vão permanecer na cadeia ou não Mas o certo é que enquanto não foram levados aí, né? Enquanto eles não serão levados para o fórum, para audiências Ficarão aqui na delegacia ou no presídio aqui do município de Timor Tá aí a dupla presa Juvenal ou Repórter